No Noticiário Internacional, hoje teremos mais um dia de negociações em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. E a gente espera que saia pelo menos algum sinal, alguma sinalização de algum acordo. Quais são os países que estarão reunidos hoje, Bia? Hoje temos França, Grécia, Turquia se reunindo com representantes russos para retirada de civis, pedindo a retirada de civis na cidade de Mariupol, cidade essa que foi bastante atacada durante esse confronto. Na semana passada, as conversas terminaram sem acordo nenhum dos pontos mais importantes, principalmente em questão dos corredores humanitários e da questão dos civis mesmo, da retirada desses civis e do fim do bombardeio em algumas cidades. O Kremlin disse, no entanto, que ainda há previsão de um encontro cara a cara entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o da Rússia, Vladimir Putin. O governo russo diz que acha contraprodutivo esse encontro, mas Zelensky tem insistido bastante na situação cara a cara com o presidente da Rússia. Também nessa segunda, o conselheiro do ministro do interior ucraniano, Vadim Denysensky, disse que não espera avanço nessas negociações de paz. Na semana passada, como eu disse, as conversas terminaram sem acordo, mas a situação deve ser debatida hoje com perspectivas mais positivas, já que Zelensky disse que está pronto para aceitar condições de paz, porém com algumas ressalvas. Ele não vai se entregar tanto quanto a Rússia gostaria. A Turquia, que vai participar da reunião com a Rússia, está entre os países que pode oferecer garantias de segurança, Kiev, como parte de qualquer acordo com a Rússia para encerrar a guerra com a Ucrânia. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já deu essas garantias e espera aí dos países europeus um acordo, uma situação em comum para que possa sair do zero a zero essa situação, esse impasse e para que mais cidades não sejam atacadas. Foram criados nesse final de semana mais 10 corredores humanitários e a situação se desenrola a partir daí, Paulo.